E olha, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, terminou com a aprovação da proposta de criação do mercado global de carbono. O documento teve apoio de quase 200 países. Segundo o governo, a decisão abre caminho para que o Brasil seja um grande exportador de créditos de carbono em função da preservação de florestas. Após duas semanas de discussões, o Brasil terminou a participação na Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, cumprindo o papel de mediador das negociações que envolveram 193 países. O desafio se concentrou na busca de mais recursos dos países desenvolvidos para financiar a redução das emissões de carbono e a proteção das florestas. Antes da COP foram mais de 60 reuniões, durante a COP foram mais de 24 reuniões. O papel do Brasil foi de articulador, buscando consenso. Durante a COP26, foram debatidos os principais temas da agenda ambiental, com apresentações feitas a partir de Glasgow e do espaço montado em Brasília. No último dia de conferência, na capital federal, o assunto foi a logística reversa, que trata da destinação de resíduos e materiais utilizados. Já em Glasgow, a viabilização de um mercado global de carbono esteve no centro das negociações. O mecanismo permite que nações que poluem menos o meio ambiente vendam créditos de carbono para países mais poluentes. O Brasil é um país exportador, por isso todo o interesse do governo brasileiro em criar esse mercado global. O Brasil provavelmente vai ser um dos exportadores e as florestas, como foi perguntado anteriormente, serão protegidas também pela atividade de conservar o carbono que elas representam. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o governo brasileiro anunciou metas ambiciosas, entre elas a redução das emissões em 50% até 2030, a neutralidade climática até 2050, o fim do desmatamento ilegal até 2028 e apoio à redução global do metano. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil é parte da solução para superar o desafio global em busca de uma nova economia verde, que busca aliar o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio ambiente. Achar uma solução não só para o Brasil, mas uma solução que atenda a todos os países que têm vários desafios ambientais, cada um com o seu, mas que nessa nova direção de uma oportunidade de crescimento verde, talvez a gente consiga superar o desafio de reduzir as emissões de gás de efeito estufa e atingir a neutralidade de carbono que todos desejam.